E aí pessoal, beleza? Eu vou ensinar você como está ganhando os kits de roupa, o link do mapa está na descrição Galera, você vai vir aqui na loja e aqui vai estar os kits de roupa para você adquirir Como você adquire isso? Você vai ter que desbloquear, galera, este item aqui, ó, com pontos que você ganha no mapa Tá bom? Você vai estar comprando este item aqui, tá certo? Como vocês podem ver, ó Não desbloqueou aquele, porque você vai ter que comprar este aqui também, ó, como vocês podem ver, tá? Esse aqui, ó, de 600 Depois que você comprar este item, pessoal, você vai ver aqui, ó, que desbloqueou para você estar comprando, ó, tá vendo? E aí galera, você vai comprar aqui com 750 moedas Como eu não tenho, eu não vou conseguir comprar Mas quando você comprar este, pessoal, que é a parte de cima, que é a camiseta Você vai ganhar estes dois itens para o seu avatar para usar em qualquer mapa do Blocks É 750 moedas E o outro vai desbloquear logo depois, pessoal, que você desbloquear Que também vai ser 750 moedas, tá bom? Aí você compra aí E como você faz para você conseguir as moedas? Galera, eu vou explicar bem rápido, tá bom? É só você convidar 10 amigos aqui, ó, você vai estar ganhando 300 pontos aqui Se você vir aqui na pista de amigo, galera, com um amigo, você vai estar completando É... 20 barra 20 aqui Dançando, né, clicando assim na letra E e tal Se você completar, você vai ganhar também 300, tá, pessoal? E também, galera, você pode completar as missões ali do mapa, né, galera? Que são no total de 20, tá certo? Aí você vai vir aqui e você vai escolher, né, galera? Clicando aqui, ó, chegando aqui perto Você vai poder escolher o mapa que você quer completar Eu já ensinei como você pode completar 18 missões no meu canal secundário Vou deixar uma playlist onde eu ensino cada um desses aí, tá bom? Então você faz aí as missões, tá? É... vale lembrar, pessoal, que a dança aqui também, ó É 20... é... 20 vezes diária Então você pode fazer as 20 hoje Amanhã você faz mais 20 e ganha mais 300 E conforme vai indo os dias, pessoal, você vai juntando E aí você consegue juntar o suficiente pra estar comprando os dois itens aqui, tá bom? Então, lembrando Você precisa comprar todos esses itens aqui, tá? Até chegar aqui na asa Tá? Você tem que comprar esse primeiro aqui Esse aqui, esse aqui Esse aqui e esse aqui Chegou na asa, pessoal Vai desbloquear a roupa pra você comprar Aí você pode comprar a roupa Depois que você comprar a camiseta Vai desbloquear pra você comprar a calça Que é mais 750, tá bom? Então, galera, espero que vocês tenham entendido Se você entendeu, galera, deixa aquele like e se inscreve no canal Eu vou ficando por aqui E nós vamos até no próximo vídeo